Essa semana ainda nós entrevistamos aqui o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele disse que é impossível que esse relatório não tenha consistência, é impossível se engavetar esse relatório. Eu lhe pergunto qual o senhor acha que deve ser a tendência da PGR? Bom, o relatório já nasceu engavetado, Luciana. Quem engavetou o relatório foi o G7. O relator colocou tinta demais na caneta, num relatório eminentemente político, dentro de uma concepção pré-eleitoral. Veja, o primeiro crime quem comete aí é o relator. O presidente da república não é investigado. O presidente da república não pode ser convocado numa CPI. Há uma violação à separação de poderes. Qual o proveito jurídico dessa decisão? É uma decisão meramente política. Não tem sustentação jurídica para isso. Agora, eu digo para você, Colombo, se o procurador-geral da república entender que há elementos para acusar o presidente da república, seja por crime comum, crime de responsabilidade, crime na esfera penal, cível, ele pode fazê-lo, independente do relatório da CPI. Agora, esse relatório, do ponto de vista jurídico, repito, ele é absolutamente inconsistente e mais do que isso, inconstitucional.